Os jogadores do Paredão, Paredão e Casião Os crias tão tirando onda Jogando o ombrinho e elas Vem jogando a pô Viciou no grave e gamou no vida louca E joga, joga a bunda, joga, joga a pô Toma, toma essa safada Do jeitinho que tu gosta Toma, toma essa safada Eu sei que tu adora Toma, toma, essa safada, eu sei que tu adora Toma, 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 toma Toma tomar tomar Toma 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 Tô Toma 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 Paredão Ligado os que estão tirando onda Jogando o ombrinho e elas vem jogando a pou Viciou no grave e gamou no vida louca Joga joga bunda joga joga line Toma 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 esa safada Do jeitinho que tu gosta Toma toma sua safada eu sei que tu adora Toma toma sua safada Do jeitinho que tu gosta Toma, 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 toma sua safada, eu sei que tu adora Toma, 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 toma sua safada do Jeitinho, que joitinho que tu gosta Toma, toma, toma... Cé sim agora Appeja Obrigado.